Estou aqui super feliz de fazer um novo por acaso para vocês. A Consul nasceu no Brasil e está presente em mais da metade dos lares brasileiros, assim como a música. Os produtos da Consul são feitos aqui por brasileiros, ou seja, tem a brasilidade da nossa gente e do nosso povo. E nada é mais representativo do que a nossa música, feita aqui, feita aqui por nós, por nós artistas, pelo povo do Brasil. Isso tudo tem a ver com a nossa identidade e a Consul tem essa cadência, esse gingado musical que é coisa nossa. Por isso, estamos reunidos para apreciar e para celebrar a boa música da nossa gente. Está começando o Por Acaso Edição São Paulo, todo feito para vocês. Boa noite, boa noite. Estou de terninho. Você não achou péssimo, Reinaldo? Vou ouvir daqui. Ele criticou, nem entrei e ele deu uma criticadinha. Ah, foi o Vitor. Ah, então está bom. Gente, primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz. Eu tenho falado isso, é a terceira noite que eu digo que eu estou muito feliz. Uma paciência, é verdade. Eu estou muito feliz de poder realizar esse programa, de ver nessa plateia pessoas tão especiais que fazem a história da minha vida inteira. Eu vou vendo assim se juntar e vou tendo memórias incríveis, como Reinaldo Lourenço, Glória Coelho, que são meus amigos de uma vida, Fernanda Negro. E a gente vai ficando emocionado e feliz de poder fazer esses encontros aqui, principalmente com o número de pessoas que a música oferece para nós, de diversas vertentes e, principalmente, de talentos muito impressionantes. Hoje, por exemplo, este sujeito que vai entrar aqui, ele me remete a nomes de uma importância brutal, começando logo com o Luiz Gonzaga, que carregou essa sanfona branca por esse Brasil, por fora do Brasil, e sedimentou com muita força essa nossa música nordestina. Ele transformou isso em uma música internacional. Com ele, eu não podia deixar de falar de Sivuca, de Hermeto Pascual, não podia deixar de falar do gaúcho, Chiquinho do Acordeon, não podia falar da nova geração do Géu do Acordeon, do Oswaldinho, do Toninho Ferraguti. E o Dominguinhos hoje vai estar presente aqui nessa noite de todas as formas, porque a nossa convidada foi casada com ele, ela tem uma parceria com ele. E eu preciso contar uma história do Dominguinhos antes de apresentar esse gênio. Ele não andava de avião, para quem não sabe. E ele viajava o Brasil inteiro fazendo turnê com uma Rural Willys. Muitas vezes, era dirigido esse carro do Dominguinhos pela Bia Aydar, mãe da Mariana Aydar, que vai estar com a gente. E o Dominguinhos, eu ficava tão preocupado com ele, e a gente foi muito próximos, sorte a minha. O Dominguinhos, eu falava assim, mas você vai daqui para Manaus com esse carro, como é que você vai voltar? Ele falava assim, não, não tem problema, mas quando chegar lá eu troco de carro. E ele fazia isso, mas eu ficava tão preocupado que eu falava, então, você me liga no meio do caminho. O celular era uma coisa que não existia. E, de repente, eu recebi uma ligação assim, aqui é o oficial tenente-coronel da rodoviária de Pirapora, não sei o quê. Queria te dizer que o Dominguinhos já passou por aqui e mandou um abraço. Então, para vocês verem a importância dessa noite. Mas este cara, ele é além das notas. O talento dele, ele vai, ele transcende qualquer tipo de coisa e toca diretamente na alma e no coração da gente. Mestrinho. Estou aqui pensando, com medo um pouco de dar uma chorada, que eu sou chorão. Mas quando a gente vai... Eu não sei muito como apresentar essa pessoa, porque ela, para mim, é muito mais do que uma artista talentosa. Ela é filha. Ela é filha de uma existência inteira. Eu conheci ela, era assim. Agora é um mulherão, vocês vão ver pelo decote dela. E eu tenho um amor de pai, de pai, por essa artista incrível. Vem, Mari. Maria Naidá. Que linda, hein? Olha o decote. Vivei. A história do forró, dessa música dançante, ela vai tendo vertentes de uma importância muito grande. E eu fiquei conhecendo hoje um artista que eu sempre ouvi, que tem 20 e tantos anos de carreira e de uma competência em tudo o que faz incrível. Tato. Vem para cá. Quase que eu falei Tato fala mansa. Todo mundo fala. Maior honra ter você aqui, viu? Igual. Ela, eu já contei um pedaço da história dela. foi gravada por todos os nomes importantes da música brasileira. Ela é a rainha do forró, Anastácia. Nossa, como você está chique. Eu acho que a gente tem que começar logo com uma música. Sem falar nessa coisa. Tanta gente talentosa num palco só. Vamos embora? Escolhe, Anastácia. Não é o seu dó. Não. Eu vou fazer uma homenagem à grande musa da minha vida. Eu acho da vida de todos que ficamos aqui, porque gostamos de forró. E a base do forró, a base do baião, do chote, é sem dúvida alguma a sanfona. Salve a sanfona de todos os grandes mestres. Obrigado. 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 Música Vem amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa uma água pra depois O amor é mais importante a nós Chora sanfona, sentindo em meu peito gemendo Vai machucando, meu peito de amor vai morrendo Quanto mais choras, me entrego todinha o amor E o teu gemido disfarça em minha alma esta dor Chora sanfona, sentindo em meu peito gemendo Vai machucando, meu peito de amor vai morrendo Quanto mais choras, me entrego todinha o amor E o teu gemido disfarça em minha alma esta dor Chora sanfona, sentindo em meu peito gemendo Vem amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa uma água pra depois O amor é mais importante a nós Chora sanfona, sentindo em meu peito gemendo Vai machucando, vai machucando Vai machucando, meu peito de amor vai morrendo Quanto mais choras, me entrego todinha o amor E o teu gemido disfarça em minha alma esta dor Chora sanfona, sentindo em meu peito gemendo Vai machucando, meu peito de amor vai morrendo Quanto mais choras, me entrego todinha o amor E o teu gemido disfarça em minha alma esta dor Chora, sofone Oh, lalá Oh, lalá Ah, coisa linda Salve, sofone Vem cá, como é que você, de Erivaldo, virou mestrinho? Minha mãe, a minha heroína Ela, antes de eu nascer Ela já sonhava em ter um filho sanfoneiro Meu pai tocava sanfona Ela sempre apaixonada por sanfona Aí um certo dia Me pega pra capar com meu pai lá E ela falou Oh, tá se achando muito, tá tocando esse fode aí Você sabe que eu gosto Quero um filho sanfoneiro Que vai tocar mais que você Vai botar você no bolso Vai ver Aí ficou grávida Essa é a história que ela me contou Ficou grávida E já sabia que ia tocar sanfona Na barriga mesmo Ela disse, ó O mestrinho tá aqui Tá batendo aqui Quando eu dava um chute Ela, tá batendo aqui Já tá tocando sanfona na barriga E aí eu nasci, né E aí ela queria me batizar de mestrinho mesmo Brigou só com meu pai Aí tinha aquela época Na época Época não Até hoje em dia, né A gente vem vencendo essa luta aos poucos A questão do machismo O homem que tem que botar o nome dos filhos Tem que ser igual do homem também Tanto que meu pai teve três filhos com minha mãe E meu nome é Erivaldo O nome da minha irmã era Erivaldina E a terceira ele queria colocar Erivanildes E minha mãe falou Epa, essa aí você não leva nem Eu vou quebrar o pó aqui Eu vou acabar com tudo O nome dela não é Erivanildes Não Aí minha mãe foi lá e colocou Thaís Você salvou, né Enfim Foi aí que surgiu meu nome Na barriga da minha mãe E ela que canalizou toda essa energia E todo o apoio que eu recebi Na verdade Foi total da minha mãe O meu pai eu herdei o dom Muito feliz E minha mãe que cuidou Para que eu tocasse esse instrumento Para que eu, na verdade Tivesse amor por esse instrumento Então ela é minha heroína Sempre vai ser Um instrumento pesado, né Dona Benildes Viva Dona Benildes Você não enjoa de botar isso nas costas E rodar o mundo, não? Às vezes eu penso É tão pesado esse instrumento Eu tenho que sair de casa Botar nas costas E sair com esse peso Mas quando eu coloco nos peitos Tudo isso vai por água abaixo Ah, o problema é nas costas só No peito vai bem Às vezes você tem que viajar Já viajei para a Europa Com um instrumento E eu não despacho nem com a gota serena Não despacho, não Não despacho porque Porque eles não cuidam bem no avião E depois quebra, né Aí Eu levo em cima Mas às vezes você pega aqueles aeroportos Que você tem que andar Pegar trem Para ir para outro portão Não sei o que E a bichinha nas costas Pesando 13,5 kg Aí é danado Mas nunca Nem passou pela minha cabeça Por conta desse peso Em não tocar esse instrumento Mas aí o Tato foi mais esperto Porque o instrumento dele Olha aqui como não pesa nada E ele também é um cara do forró Sim Como é que É verdade que você diz Que a tua banda É uma coisa gospel? Na verdade Essa é uma resposta Que eu sempre tinha Quando eu ouvia aquela coisa Poxa Eu adoro a música de vocês Só que eu sou evangélico Eu não posso Ouvir o forró E eu dizia isso Falava Cara Tudo que eu escrevo Eu escrevo para fazer bem para o outro Então eu acho que Tudo que a gente acredita Tanto eu quanto você É o amor Como a maior fonte De cura E a minha música é muito isso Eu também costumo dizer Para outras pessoas Que a minha música É de autoajuda Porque realmente A minha intenção O meu barato Desde o início Eu não sou um grande musicista Não sou um grande cantor O meu barato Desde o início Sempre foi escrever coisas Que fizessem bem ao próximo Que a pessoa que ouvisse Ou cantasse Ela se sentisse mais feliz Com aquela canção E isso acaba Eu acredito até Que é gospel sim Porque qual a intenção Da música gospel? É você Fazer o outro melhor E acreditar É a fé É o amor Esse conjunto de coisas Que tem todas as religiões Então Eu acredito que a minha música É gospel É espírita É do candomblé Porque temos tudo A mesma essência E a minha música É essa essência Em primeiro lugar E vem coroada E essa é uma bênção Que eu tenho na minha vida De vir coroada Com um estilo Que é o forró Que me agraciou Mais um presente divino Do amor e da fé Muito bem O que você soubesse E falar aqui de público Que eu estou muito feliz Com esse nosso encontro Eu tenho uma admiração Muito grande Pela tua trajetória Pela A trajetória do Falamansa Eu acho muito incrível O trabalho que vocês desenvolvem E de resistência Muito grande É um ritmo Que as pessoas Às vezes Tentam colocar de lado E você é um daqueles Que vai lá e fala Peguei Que legal Acho que foi uma definição Muito importante E significativa Para a gente Aliás, estar aqui hoje E para todos nós Poder colocar o forró Aqui Alinhado Representação Da nova geração A representação Dos pilares estruturais Do forró Presente aqui Com a Anastácia Então Para a gente É super importante Justamente por isso No caso da Falamansa São 24 anos Um início estrondoso E que depois O mercado Ele caminhou Para o outro lado É óbvio Assim é sempre E a Falamansa Teve Sempre essa busca De não olhar Para o mercado E olhar sim Para o seu objetivo Maior Que é escrever músicas Que façam bem Está sempre acompanhado De Zabumba, Triângulo e Sanfona Eu acredito Posso estar falando Uma besteira Mas a Falamansa Deve ser uma das bandas Que mais tocou Em programas de TV Assim De auditório De portando Zabumba, Triângulo e Sanfona Por exemplo Durante 24 anos Mesmo que a música Foi mudando Eu tenho A felicidade De ter os meus sócios Que pensam como eu Que a Falamansa São 4 a 23 anos E a gente sempre Teve essa intenção Mesmo que o mercado Mude A gente vai Permanecer fazendo O que a gente faz A curto prazo É horrível Porque tem aquela coisa Para cada escolha Uma renúncia O mercado vai E você fica Nossa, o mercado foi Ok, foi A longo prazo É o que te dá A sua identidade E principalmente isso A representatividade De estar aqui hoje Para a gente Para a Falamansa em si Eu representando a Falamansa É uma conquista Que eu espero fazer Para merecer sempre Obrigado Você merece Muito obrigado 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 Então vamos De rindo à toa Vamos Começamos Cheios de alegria Por favor Eu tenho a honra também De poder estar Cantando as minhas canções Com grandes amigos E que eu sou fã Então é Perfeito Segredo da felicidade É a coletividade E que eu sou fã Que eu sou fã Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me morro Tenho certeza, esse é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se isso tudo é certo Existe tempo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei, é motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim, não tinha razões pra cantar Mas eu tô rindo à toa Não que a vida esteja assim tão boa Mas o sorriso ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste, mais bonito soa Eu agradeço no poder cantar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Simão! Quem sabe canta junto que vai ficar lindão assim, ó Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me morro Tenho certeza, esse é o meu lugar Tá ficando esperto, vai! Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se isso tudo é certo Existe tempo pra recomeçar Me diz uma coisa doeu Me diz uma coisa doeu Doeu, doeu, agora não gosto doeu E você chorou Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei, é motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim, não tinha razões pra cantar Vamos, carrega, carrega! Lá, lá, iá, lá, iá, lá Hoje eu tô rindo a soa Não que a vida esteja assim tão boa Mas o sorriso ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste, mais bonito soa Eu agradeço por você cantar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, simão! Música Um arraso, né? Um arraso. Valda, Mari, eu não consigo chamá-la de Mariana. Ela é Valda no meu coração, sempre foi Valda. Não é, Valda? Sempre Valda, gente. Como é que a música entrou na tua vida? Ah, eu vou contar uma história. Ela, menina, deu tanto trabalho, porque ela fugia de casa, menina. Tem um lugar aqui em São Paulo, como é que chama? Esqueci o nome? Que você fugia para ir? Remelês, Cantaema, Caveado. Está vendo como ela fugia? Várias lugares diferentes. Ela fugia para ir dançar forró. E ela tem um repertório variado. E eu falava assim, Mari, é o forró. Vamos embora para o forró. Forró. E eu vejo que o DNA dela, embora ela seja filha de um músico com todas as capacidades musicais possíveis, que é o Mário Manga, mas, quando ela vai lá para a infância dela, para o forró, a coisa vem de uma força incrível. Como é que a música entrou na tua vida? Conta aqui. A música, desde pequenininha, eu tive a sorte de nascer em uma família musical. Meu pai, Mário Manga, musicista do premier da vanguarda paulistana. E minha mãe, Bia Idar, ela era empresária de vários artistas, e, dentre eles, do Luiz Gonzaga. Então, eu conheci o forró muito pequenininho. Conheci ele, na verdade, muito pequenininho. Eu tinha uns seis anos. E fiquei completamente apaixonada por aquela figura. E aí fui ver o que aquele cara cantava. E dei de cara, assim, na porta da frente, com o forró, que, por um tempo, para mim, era só ele. E depois, enfim, o mundo inteiro se abriu. E aí o forró nunca mais saiu da minha vida. Naquele final dos anos 1990, eu comecei a fugir de casa para dançar forró, dançar muito, falar manso, forró sacana. Fui casada com o Duane, pai da minha filha. Então, o forró sempre me deu muitas coisas, muitos amigos, pessoas queridas que são muito importantes na minha vida. O forró é uma história de amor, assim, uma paixão. Anastácia. Oi. Você foi atriz de rádio, não é isso? E a música? Como é que entrou? Não, eu, bem na verdade, comecei minha carreira artística lá no Recife, onde eu nasci. Eu venci um concurso de calouros com 14 anos, 13 anos, e fui contratada pela banda com 10 homens. Só eu de mulher com 14 anos. 13 para 14 anos era cru. E fui pela vida fora. Um dia, cantando no SESI, lá do Vasco da Gama, no bairro vizinho, apareceu um moço muito bonito, que eu nunca sabia quem era, e me convidou para cantar na Rádio Jornal do Comércio. Esse moço era um grande ator lá do Recife, de Pernambuco, que fez Jesus na Paixão de Cristo, que até hoje existe, Kleine Vanderlei. E ele me convidou, eu fiz o teste, fui contratada da Rádio Jornal do Comércio, em 1954, para ser cantora. Mas, depois de descobrir os meus dons de caricata, de atriz, eu comecei a ser inserida na programação da rádio como atriz. E, até 1960, eu fiquei no Recife. Com 20 anos, eu decidi vir para São Paulo, conhecer São Paulo. e ator até hoje. Sou cidadã paulistana, São Paulo me abraçou, mesmo com o meu sotaque, com o meu jeitinho de ser. E foi aí que eu fiz um teste, através do Venã Scurumba, me levou para fazer um teste lá na gravadora Chanteclerc. E eu cantei samba, bolero, samba, canção. E o diretor disse, canta um forrozinho. Aí eu lembrei de Sebastiana, que é um clássico, de Rosico Cavalcante, um dos grandes autores do passado, lá no Recife. E eu cantei Sebastiana, ele mandou eu sair, e disse, vai amanhã assinar o contrato. Eles queriam uma cantora de forró. E eu disse, olha, eu vou tentar, se não der em nada, eu já tenho conhecimento, aí busco outra alternativa. Mas deu tão certo, tão certo, que no primeiro disco eu já fiz um sucesso enorme, porque na época só tinha uma grande cantora, por nome de Marinês, que foi a primeira mulher. Marinês e sua gente. Foi a grande cantora, a grande mulher, que teve a ousadia naquele tempo. No tempo dela, ela tinha, eu estou com 82, ela estaria agora com, acho que 90, ela tinha uns 8 anos mais que eu. Mas era um absurdo uma mulher se meter no meio dos homens, que faziam forró, que tocavam sanfona. E Marinês teve essa audácia de ir, e lindamente fez com que a mulher cantasse forró. Hoje tem várias cantando. E foi aí que eu ganhei o título de rainha do forró aqui em São Paulo. E até hoje estou aí, danadinha, cantando meus forrozinhos pela Europa, por todo mundo. Chamou, chamou, sou eu, parteira. Vou lá. Sebastiano é aquilo. Convidei a comadre Sebastiano. É, Sebastiano. antes é uma grande classe. Vamos lá, Sebastiano, então. Bora? Manda ver ele. Convidei a comadre Sebastiano pra dançar e chachá da Paraíba. Ela veio com um jeito diferente. Ela veio com um jeito diferente e pulava aqui só uma guariba. Ela veio com um jeito diferente e pulava aqui só uma guariba. doitada no meio da batalha. já cansado. E o que é um jeito de cantar e pulava aqui só uma guariba. E o que é um jeito diferente e pulava aqui só uma guariba. E a comadre Sebastiano. E o que é um jeito diferente e pulava aqui só uma guariba. E gritava Aé e Ocum. E a comadre Sebastiano. E a comadre Sebastiano. Ela veio com uma vacaça e gritava Aé e Ocum. 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 Oxê! Tudo bem? É um forrozinho gostoso, né? Valda, vamos de Lamento sertanejo? Por ser de lá Do sertão, lá no cerrado Lá no interior do mato Da gatinga do roçado Eu quase não saio Eu quase não tenho amigo Eu quase que não consigo Ficar na cidade sem viver contrariado Por ser de lá Na certa Por isso mesmo Não gosto de cama Amor Não sei como é sem torresmo Eu quase não falo Eu quase não sei de nada Sou como o rei desgarrado Nessa multidão doiada Amando a isma Por ser de lá Do sertão, lá no cerrado Lá no interior do mato Da gatinga do roçado Eu quase não falo Eu quase não tenho amigo Eu quase que não consigo Ficar na cidade sem viver contrariado Mastri Uau, lá lá O mestrinho, é verdade que foi o Dominguinhos que falou que você tinha que cantar? Ele falou, mas eu já era atrevido desde novo. Cantava ruim que só. Nossa, era muito ruim cantando. Eu não aguentava me ouvir, mas eu falei, eu vou conseguir cantar. Tinha muita vergonha. Eu lembro que fui gravar no estúdio, cantar alguma coisa, o rapaz chegou e falou, esse menino aí não dá não, pelo amor de Deus. Fala para ele tocar sanfona, que é o melhor que ele faz. Está até tocando direitinho, mas cantar não. Cantar não. E aí, quando eu ganhei o prêmio da música brasileira, o melhor cantor regional, adivinha que esse cara veio falar comigo? Está vendo? Depois de muitos anos. Ele falou que eu não cantava nada. Aí ele olhou para mim, mas naquela época você era ruim mesmo. Achei que ele ia dizer, não, eu estava enganado. Mas naquela época você era ruim, que dói. Enfim, mas teve um show. E aí eu insisti em cantar, né? Montei o trio com minha irmã, Thaís Nogueira, que é uma grande cantora também. E aí eu cantava uma, duas músicas, olhando para o chão, porque eu tinha medo de olhar para o povo na frente, né? Vergonhoso que só... E aí eu insisti um pouquinho. Aí teve um show em Minas Gerais, no Festival do Inverno, que eu estava com o Dom Minguinhos. Aí ele apresentou a banda inteirinha. E aí não me apresentou. Falei, tá, ele sempre esquece, deve ter esquecido. Aí um cara lá embaixo gritou, faltou o sanfoneiro. Aí ele olhou para o cara, o quê? O cara, faltou o sanfoneiro. Aí ele, já começou a tocar a chota. Falei, ixi, o bicho pegou para o meu lado. O que é que eu aprontei para o Dom Minguinhos? O cara falou que faltou o sanfoneiro. Mesmo assim ele não quis me apresentar. E continuou tocando. Aí eu já estava quase chorando lá atrás. Eu estava, vixe, o que é que eu fiz de errado? Já tocando já aqui tudo. E aí ele tocando chota. Baixinho, minha gente. Eu não apresentei o sanfoneiro de propósito. O que eu queria chamar ele aqui na frente? Gonzaga já dizia para mim. Fiz pirueta, joguei a sanfona na cabeça. Mas só comecei a ter um valorzinho quando comecei a cantar. E eu queria chamar ele aqui para cantar uma música. que ele vem cantando aí há muito tempo. Aí me chamou. Aí eu fui lá na frente, todo feliz. Aí é que eu chorei mesmo de emoção. Vou fazer todo esse papel todo para me chamar. E aí eu fui lá e cantei. Tu faço cafuné. Aí cantei lá no show dele. E aí fiquei muito feliz. Foi nesse momento que ele falou, falou que o Gonzaga falou para ele. Foi uma indireta. O Gonzaga falou isso para mim. Entenda se você quiser. Você vai cantar ou não vai? Aí a partir daí eu falei, não, tem que montar um negocinho, cantar mesmo. Porque se eu me empenhar, me dedicar, aprender... A voz já engrossou. Eu já não sou mais aquele menino, com aquela vozinha. Então dá para cantar um pouquinho. E aí eu venho aí me virando, cantando aos poucos. Então vamos fazer um cafuné? Bora! E essa música, eu tive o prazer, é uma música que eu conheci na discografia do Dominguinhos, dos anos 80. É uma música de um grande compositor chamado Zezum. E aí eu gravei ela, o Dominguinhos cantou comigo. E depois a Mari também conheceu a música, se apaixonou e fez uma versão lindíssima. Trouxe para o mundo dela também, que ficou maravilhoso. E eu estou lá tocando minha sanfoninha também. Conheci pelo mestrinho. Passou batido, o Dominguinhos ali. Exatamente. Fiquei apaixonada pelo mestrinho cantando essa música. Então bora! Fiquei apaixonada pelo mestrinho. Se eu soubesse que tu me queria Tudo faria para te amar Amor eu tenho Para te dar Quando eu passo e vejo Ela debruçada na janela Da vontade de passar a mão Nos cabelos dela Já não consigo nem dormir Se me deito como ela vou sonhar Pois faria tudo isso só para te amar Te faço um café quando tu for dormir Te dou café quando se levantar Dou comida na boca Arma minha rede e vou te balançar Te faço um cafuné quando tu for dormir Te dou café quando se levantar Te dou café quando se levantar Dou comida na boca Porque eu mato a tua sede Arma minha rede e vou te balançar Se eu soubesse que tu me queria Tudo faria tudo faria para te amar Amor eu tenho para te amar Amor eu tenho para te dar Se me deito como ela se levantar Se me deito como ela vou sonhar Café quando se levantar Café quando se levantar Dou comida na boca Mato a tua sede Arma minha rede e vou te balançar Amor eu tenho para te amar Te faço um cafuné quando tu for dormir Te dou café quando se levantar Dou comida na boca Mato a tua sede Arma minha rede e vou te balançar Te faço um cafuné Quando tu for dormir Te dou café quando se levantar Dou comida na boca Mato a tua sede Arma minha rede e vou te balançar Te faço um cafuné Quando tu for dormir Te dou café quando se levantar Dou comida na boca Mato a tua sede Arma minha rede e vou te balançar Te faço um cafuné Te faço um cafuné quando tu for dormir Te dou café quando se levantar Dou comida na boca Mato a tua sede Arma minha rede e vou te balançar Mato a tua sede Mato a tua sede Mato a tua sede Eu conheci esse menino, ele tinha uns oito anos Não é grandoso assim, não é, bem puxototinho É verdade Lá era Cazu, eu morei um ano com o Dominguinhos lá Mas depois voltei E ele andava com a mãe E o pessoal dizia assim Ela quer que seja igual ao pai Não vai ser, a mãe sabe o que é que faz Está aí um meninão desse tocando É que minha mãe com seis anos, sete anos de idade Ela chegava para o povo e falava assim Já vi esse menino tocando? Isso toca demais Eu estava prendendo asa branca ali Tato, as pessoas confundem muito As pessoas que não são ali do forró Porque ele tem muitos ritmos próximos O arrastapé, o shot baião, etc Qual é a diferença deles todas? Pois é Além de ser um ritmo com sub-ritmos Ele acaba tendo vertentes E é aí que confunde mais ainda Porque são sub-ritmos que geram vertentes O forró, talvez, por ser parte da nossa cultura E ele está sempre buscando se renovar para se manter Existem as vertentes diferenciadas E também os sub-ritmos Que é o baião, o shot, o galope, o arrastapé, o chachado Me ajuda aí, né, gente? Porque são vários, né? A galera vai lembrando O coco Súbito, 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 que é o coco, o rojão, o samba matuto. É, a cultura nordestina, o Nordeste é uma região onde existe uma enormidade maior do que todo o Brasil, de ritmos, não é? É uma infinidade, é uma infinidade. Luiz Gonzaga, quando chegou, trouxe o Baião, depois foram aparecendo e o pessoal foi tomando gosto, saindo daqueles municípios, das cidades, dos sítios e trazendo coisas novas. É um povo muito musical, eu tenho orgulho danado de ter nascido naquela terra, porque eu não toco instrumento nenhum, mas componho e sem saber tocar nada. Então, eu acho que essa coisa dessa musicalidade já é latente no espírito do nordestino. Eu acho interessante também falar sobre a MPB. Porque o forró, além de ter esses sub-ritmos, ele também é muito presente na MPB, né? Então, se você analisar bem, acho que você me atriva a dizer, vai, que 60% da MPB é composta por shots e baiões. Às vezes, a gente nem percebe, né? A gente separa uma coisa da outra. E o samba fica mais evidente. Quando você ouve um samba na MPB, você já fala, olha, é um samba dentro da MPB, de um artista, de um intérprete. E o forró, não. Só que se você analisar na MPB, 60% das canções são baiões, são shots com grandes artistas da MPB e a gente não liga. Então, além dos sub-ritmos, também tem o DNA da musicalidade espalhada pelo país através da MPB, né? É, e por sorte nossa, porque ele é um ritmo quente, né? Um ritmo que dá vontade de dançar, mas ele é um ritmo que pode proporcionar poesias e coisas incríveis. Volta e meia, os jornais, quando chegam no final do ano, me procuram e perguntam assim, para você quais são as dez músicas do século, da década, sei lá, de uma época qualquer. E o coração da gente vai mudando, vai mudando de gosto. É horrível, né? A gente tem que olhar para as pessoas que estão aqui. Então, o coração da gente vai mudando, vai mudando de gosto, vai mudando de momento, porque música é um momento, é um sentimento. É aquilo que vai acontecendo naquela hora. Mas, invariavelmente, quando me perguntam isso, eu, entre várias músicas que eu vou citando, sempre na minha lista das dez maiores de sempre, tem uma canção feita pela Anastácia e pelo Dominguinhos. O Dominguinhos, como vocês estão percebendo, ele está aqui. Está aqui porque ele tem uma importância brutal, imensa, na vida de todo mundo que está aqui nesse palco e tem certeza que na alma e no ouvido de vocês. O Dominguinhos é parceiro, foi marido da Anastácia. O Dominguinhos inspirou a Mari a ser o que ela é. A Mari, em retribuição, fez uma das coisas mais lindas de devoção a um mestre, que foi a coragem de ter feito um curta-metragem, aliás, um curta-metragem não, um filme, um documentário, de uma importância brutal para a música brasileira, que foi em homenagem ao Dominguinhos. O mestrinho tocou com o Dominguinhos. Tenho certeza que o Tato se inspira no Dominguinhos. E, para homenagear esse mestre, eu não podia deixar de pedir a música do século, que é contrato de separação de Anastácia e do Dominguinhos. Essa música é uma das 260 composições que eu fiz com o Dominguinhos. Todas as letras são minhas porque ele não fazia letras, só fazia melodia. Mas ele fazia uma melodia que dava para colocar dez letras. Ele começava tocando e ia, ia, ia. E, como eu sempre era mais esperto, eu falava, música longa, música longa, a melodia muito longa, não toca na errada. Porque, naquela época, eu tocava dois minutos e meio. Agora já está até três tocando. Aí, senão, vai ficar aí com Triste Partida, que é um clássico do Patativa de Açaré. Mas três minutos e meio, então, ninguém tocava. Aí eu falei, vamos resumir e fazer as coisas. Para, senão, a gente não ganha dinheiro. Então, quando ele ficava só me ouvindo, é que eu fui passando as manhas para ele. É que ele era muito tranquilo, muito sossegado. E aí eu já passava todas as informações. E essa música é uma música que eu tenho um carinho muito grande, porque nós tínhamos uma caixinha, cuja caixinha de fitas, eu conto na minha biografia, que foi a pior merda que eu fiz na vida, que eu queimei a caixa. Quando a gente se separou, eu fiquei com tanta raiva que eu peguei... Minha vingança foi maligna. Eu peguei um poster que tinha na sala bem grande, com ele tocando, sanfona, sorrindo lindamente, jovem, bonito, que eu adorava aquele poster. E levei para o terreno baldio, levei a caixa de fita, dois negócios de álcool, dois litros de álcool, duas caixas de fofre daquela grande e uma peixeira. Pus lá aquele quadro enorme, né? Chorando, com raiva, esculhambando. Aí joguei o álcool, a coitada da caixa de fita foi embora logo. Tudo celulose e tal. Aí jogava o álcool, riscava, pegava fogo, daqui a pouco ele estava sorrindo para mim. Aí eu catava a peixeira, dava ali umas peixeiradas. Cachorro, você me traiu! Olha, extravazei todo o meu ódio, a minha mágoa, né? Moral da história, acabou. A fita foi embora, todas as fitas, os dois litros de álcool, as duas caixas de fósforo. Só sobrou o posto e a peixeira. Aí eu levei para casa e peguei, risquei a cara toda, e joguei no caminhão do lixo, porque já estava todo morrendo de dó. Enfim, eu pegava essas fitas que ele deixava na caixinha, quando ele viajava, com a Gal ou com o Gil, na noite eu ia tentando colocar a letra em algumas melodias dele. E chegou uma hora que ele estava viajando com o Gil para a Bahia, para o Nordeste, e ficou três dias sem me ligar. Eu falei, danadinho, acho que aquele cabra já se enrolou com alguém. Garoto esperto que ele era, para namorar. Aí eu peguei a fita, começou a tocar e pintou essa melodia, linda, linda, linda. Duas horas da manhã, eu morrendo de sono, mas ao mesmo tempo preocupada, eu ouvi, eu falei, eu não tenho capacidade de colocar uma letra, porque a melodia era muito cheia de entrelinhas, muito trabalhada. Eu falei, é um clássico isso, eu não consigo. Passei para duas, três, voltei nela e, de repente, quando eu me vi, eu estava com a letra feita. E eu, como sou kardecista, eu acredito que a gente nunca está só, sempre tem alguém, um espírito do bem do nosso lado. Eu acho que um colega desses que não está mais aqui me deu essa intuição e eu consegui fazer essa letra que, segundo os clássicos, eles dizem que é um clássico da música nordestina. De uma maneira ou de outra, foi um momento muito feliz para mim, porque eu fiz essa música, mas também eu pude dizer tudo o que eu sentia pelo homem que eu amei. Foi muito bom. Aplausos. 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 Olha esta saudade que maltrata o meu peito é ilusão. e por ser ilusão é mais difícil de apagar. Ela vai me consumindo lentamente. Ela brinca com o meu peito e leva sempre a melhor. Eu quis fazer com ela um contrato de separação Negou-se então de aceitar Sorrindo da minha ilusão só tem um jeito agora é tentar de vez me libertar brigar com a lembrança pra não mais lembrar Olha esta saudade que maltrata o meu peito é ilusão É ilusão e por ser ilusão é mais difícil de apagar Ela vai me consumindo lentamente Ela brinca com o meu peito e leva sempre a melhor Eu quis fazer com ela um contrato de separação Negou-se então a aceitar Sorrindo da minha ilusão Só tem um jeito agora é tentar de vez me libertar brigar com a lembrança pra não mais lembrar brigar com a lembrança pra não mais lembrar o que é quer que o amor não faz quer que o amor que o amor não é mas aí você vê a poesia uma pessoa que usa numa letra uma frase que diz assim brigar com a lembrança pra não mais lembrar tem que ser uma gênia da poesia e você é muito obrigado Obrigado eu que agradeço Viva Viva Tato canta uma música pra gente Como você falou pra gente eu vou cantar pra vocês mesmo assim diretamente todos nós aqui a maioria de nós não estão sozinhos estão ao lado de alguém que é parte do seu dia da sua história da sua vida real a gente usa a palavra amigo todos os dias nas redes sociais mas as vezes esquece de falar coisas verdadeiras pra amigos verdadeiros bem do nosso lado então eu queria dedicar essa canção a amizade de cada um de vocês que é o sentimento mais puro e sincero derivado do amor e a gente canta posso pegar uma carona por favor pra você que lindo amigo velho eu te desejo sorte desejo tudo de bom tô com você até a morte eu sei você faria o mesmo amigo você faria o mesmo eu sei você faria o mesmo amigo velho eu te desejo paz desejo tudo de bom acreditando a cada dia mais eu sei você faria o mesmo se estivesse em meu lugar amigo você faria o mesmo eu tenho alguém com quem contar das histórias vividas com você e as risadas que ainda vamos dar das batalhas vencidas sem saber que ainda tinha uma guerra pra lutar saiba que estou aqui quando sofrer estendendo a mão pra te ajudar eu sei você faria o mesmo amigo você faria o mesmo eu sei você faria o mesmo amigo velho amigo velho amigo velho Amigo velho Dedico a vocês também, meus amigos Feio, mestrinho, Mari, Anastácia, Zé A todos, João, que tá aqui, que legal A todos que fazem parte dessa coletividade O segredo da felicidade Que é estarmos juntos Eu sugiro a você até olhar pra pessoa do seu lado E dizer, é muito bom ser seu amigo A gente não fala isso normalmente Olha pra pessoa do seu lado e diz Que é muito bom ser seu amigo, de verdade Pode se abraçar, passar a mão em volta das costas Em movimentos circulares Esse é opcional E eu canto pra amizade de vocês, Zé Amigo velho Eu te desejo sorte Desejo tudo de bom Tô com você até a morte Eu sei que você faria o mesmo Se estivesse em meu lugar Amigo, você faria o mesmo Eu tenho alguém com quem contar Yeah, das histórias vividas com você E as risadas que ainda vamos dar Das batalhas vencidas sem saber Que ainda tinha uma guerra pra lutar Saiba que estou aqui quando sofrer Estendendo a mão pra te ajudar Eu sei que você faria o mesmo Amigo, você faria o mesmo Eu sei que você faria o mesmo Amigo velho Amigo velho Amigo velho Amigo velho Amigo velho Estou vendo aí um monte de amigos Artistas que fazem a nossa vida Muito melhor aqui Nessa plateia hoje Começando pelo João Suplicy Aqui com esse chapéu Muito obrigado por você estar aqui Daniel Gonzaga também está aqui Ele não é filho do Gonzaguinha apenas O Gonzaguinha, eu preciso dizer pra vocês Que é uma pessoa que pontua a minha vida E que tem uma importância vital pra música brasileira Ele é neto do Luiz Gonzaga Ele é filho do Gonzaguinha Daniel Gonzaga, obrigado por você ter vindo Você mora no meu coração Estou vendo ali um homem talentosíssimo JP, obrigado, viu querido E eu queria dizer o seguinte Hoje, quando o mestrinho chegou aqui Ele começou a ensaiar E ele mostrou pra Mari, pra mim Uma música que ele fez ontem Aí eu falei assim Eu fui ali pra perto da Mari Fiquei abraçado nela ouvindo A gente ficou arrepiado Da calvície, a unha e cravada Não foi, Valda? Foi Então, azar é o teu Quem mandou você mostrar agora canta Mas como é que eu vou lembrar? Porque geralmente eu faço a música É assim, eu faço a música Na hora eu canto Amanhece o dia, eu já não sei pra onde vai Esqueça a música Eu cheguei na passagem de som Mas vai agora na passagem de som Você não faz a versão não? Porque eu quando esqueço as minhas Com certeza eu esqueço, né? Músicas que eu fiz há 40, 50 anos Eu coloco logo uma versão Ninguém conhece Vai ficar legal A gente tem certeza que vai ficar legal Muito Bom, a história dessa música é o seguinte Há pouco tempo eu terminei um relacionamento Não só eu Ambas as partes Só que foi uma coisa tão maravilhosa Uma coisa tão divina Que a gente viveu juntos Que a gente terminou da melhor maneira possível E hoje a gente é muito amigo E eu pensando sobre tudo isso Enfim A gente se encontrou Almoçou Conversamos sobre várias coisas A gente está no processo de transformação Porque foi um amor muito grande e tal E aí eu em casa Comecei a tocar A pensar em palavras Enfim Já saí cantando E aí me saiu essa canção Que eu vou tentar lembrar tudo aqui Que às vezes não lembro Que eu vou lendo no papel Mas hoje na passagem de som Eu lembrei tudo, né? Cedinho Manda ver Vamos ver se eu lembro Ixi, nossa senhora Fogueira é bom demais Entrar na fogueira é bom Manda ver Da nossa história uma linda lição ficou Da nossa história uma grande lição ficou Dentro do meu coração A paz de ter vivido um grande amor Uma linda paixão Da saudade Às vezes é difícil ter que reconhecer Mas tô aqui pra agradecer Da nossa história uma grande lição ficou Dentro do meu coração A paz de ter vivido um grande amor Uma linda paixão Da saudade Às vezes é difícil ter que reconhecer Mas tô aqui pra agradecer Obrigado por me dar a mão Em momentos tão difíceis Obrigado por proporcionar Momentos tão felizes Obrigado por não deixar De acreditar em mim Saiba que você pode contar Comigo até o fim 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 Beleza! Boa! Fez ontem! Amigo meu! Você viu? Não e agora? Gratidão, né? Agora? Eu acho que de todos os nossos relacionamentos Enfim Nunca vai existir um relacionamento perfeito Mas com certeza Em meio a tantas coisas que aconteceram Acho que a parte boa O aprendizado De cada relacionamento que você tem É o que fica E eu sou muito grato por tudo isso Arrasou! Maravilha! E você sabe que agora Você pode ficar despreocupado Porque tá gravado, tá? Então você não vai esquecer mais Não, agora não vou esquecer mais E outra coisa Você me inspirou muito E eu vou te Vou plagiar agora Uma história que aconteceu com você Você disse que o Luiz Gonzaga De propósito Esqueceu de te apresentar Para que você cantasse E eu apresentei alguns amigos Que estão Dominguinhos Ah, foi Dominguinhos, é Eu tinha um ano Quando o Luiz Gonzaga Eu pensava Que ano que o Luiz Gonzaga Foi-se embora? 89? Foi, foi Eu tinha um ano de idade, acredita? Acredito Acredito Mas eu já era bem mais velho E tô denunciando Porque confundi um com o outro Mas eles são muito confundíveis Ah, como? Ah, a memória Como são Mas, plagiando essa história Eu falei de alguns artistas Que estão aqui hoje Hoje à noite E eu não falei de um De propósito Para pedir para ele Subir no palco Para cantar Essa noite com a gente Pode vir, Almeida Não penso que eu esqueci de você Meu filho Esse menino é maravilhoso Gravou no meu novo disco Está saindo agora Uma canção Minha e do Chico César Arrasou Eu estou até com vergonha De cantar No meu disco Acaba bom Eu já estava chorando Igual ao mestrinho Vê essa mãe Meu amor Deus te abençoe Eu disse que ele é meu filho Ela chamou de filho Agora eu vou chamar de mãe Até todas as vezes que encontrar Eu vou chamar de mãe Eu vou achar É bom Essa música foi composta Por uma pernambucana Arretada Aqui hoje tem Pernambucano Outra pernambucana E a Mari canta isso Divinamente bem Vamos embora Com São João do Carneirinho Todo o prazer do mundo Agora antes de cantar Eu tenho que me recompor Porque só fiz chorar aqui Primeiro contato Essa música de mestrinho Que música sensacional E eu vi Maria Naida Eu vi essa mestra maravilhosa Uma mulher Que nos guia Há tantos anos Esse menino de Zabumbeiro Que é uma joia Muito obrigado E escutar Maria Naida Realmente é muito forte para mim Porque ela é uma das melhores Cantoras do mundo Te amo Te amo Te amo Te admiro muito Eu não sei Quem deixou no varal do céu Pendurado no azul Eu não sei Quantas formas tem Deus Quantos véus Quantos anjos são seus Eu não sei Quem deixou no varal do céu Pendurado no azul Eu não sei Quantas formas tem Deus Quantos véus Quantos anjos são seus Quantos andam luz Quantas luzes são Pra fazer São João Do Carneirinho Descem em suas lanjas Nascem seus natais Brincam nos quintais Os passarinhos Dentro dos olhos teus Eu não sei Dentro dos olhos meus Eu não sei Dentro dos olhos teus Eu não sei Dentro dos olhos Eu não sei Quem deixou no varal do céu Pendurado no céu Pendurado no azul Eu não sei Eu não sei Quantas formas tem Deus Não sei quantas formas tem Deus Quantos véus Quantos anjos são seus Quantos anjos são seus Quantos andam luz Quantas luzes são Pra fazer São João Do Carneirinho Eba Nascem suas lanjas Nascem seus natais Brincam nos quintais Os passarinhos Dentro dos olhos teus Eu não sei Dentro dos olhos meus Eu não sei Dentro dos olhos teus Eu não sei Dentro dos olhos Quantos andam luz Quantos anjos são Quantos anjos são Pra fazer São João Do Carneirinho Nascem suas lanjas Nascem seus natais Brincam nos quintais Os passarinhos Dentro dos olhos teus Eu não sei Dentro dos olhos teus Eu não sei Dentro dos olhos teus Eu não sei Dentro dos olhos Dentro dos olhos Dentro dos olhos Eu não sei Muito obrigado Maravilha Essa nova geração Me deixa babando Sabe Eu estou tão feliz Não é Porque a cada dia A gente vê surgir No cenário musical Essas pérolas Muito bom Bom demais São todos filhos De Anastácia Está aí Com certeza Zé, sabe quem está aí também? Não Alívia Moraes Filha de Dominguinhas Que maravilha Alívia Moraes Um beijo meu amor Grande cantora Um beijo enorme Um beijo enorme para você Essa eu vi nascer De verdade mesmo Está aí Maravilha Olha como o nosso forró Está bem representado Por gerações e gerações aqui Muito bom Com certeza Tenho sede? Tenho Nem ia beber Nem ia beber Mas sou obrigada Essa música tem uma história Domingos estava viajando E de repente Essa mesma orquestração Que eu tinha a obrigação De procurar fazer letra Porque Corria atrás de dinheiro Fazia as letrinhas As músicas E a gente Ia nas editores E dava e pá E de repente Alguém gravava E era bom para a gente E eu fiz uma lenda Essa letra Tenho sede E quando ele chegou De viagem Que eu mostrei Aí ele Ele olhou assim E franziu o nariz E era o jeitinho Que ele tinha Quando ele não estava Gostando das coisas Aí eu falei Tu não gostou não? Ele disse Gostei não Não é que eu não gostei Eu achei parecido Com a música do Maracatu Eu não sei onde ele Foi buscar isso Mas eu falei Então me dá Que eu depois Vou tentar e fazer E tinha uma lixeirinha Assim no cano da sala Eu joguei na lixeira Papel amassado Aí de repente Fui fazer Minhas coisas No apartamento Estava fazendo uma comidinha E tal De repente Eu vi ele levantar Ele pegou a folha de papel Esticou toda na cama E começou a harmonizar Fazendo harmonia Quando ele harmonizou direitinho Ele sentiu Quando encaixou as palavras Que ficou bonito Aí ele disse Oh Anastácia Eu acho que eu me enganei Essa música é muito boa Eu falei Aleluia Que tu entendeu E foi uma música Que nos trouxe Muita alegria Porque ele mostrou Para o Gilberto Gil O Gil gravou E um monte de pessoas Maravilhosas gravaram E a música ficou Sendo assim Um hino Dessa falta d'água Que de repente Assola o Brasil Agora mesmo A gente está precisando Economizar daqui um pouquinho Então eu tenho sede O Gilberto Gil Traga-me um copo d'água, tenho sede E esta sede pode me matar Minha garganta pede um pouco d'água E os meus olhos pedem o teu olhar A planta pede chuva quando quer brotar O céu logo escurece quando vai chover Meu coração só perde o teu amor Se não me dares, posso até morrer Traga-me um copo d'água, tenho sede E esta sede pode me matar Minha garganta pede um pouco d'água E os meus olhos pedem o teu olhar A planta pede chuva quando quer brotar O céu logo escurece quando vai chover Meu coração só perde o teu amor Se não me dares, posso até morrer Traga-me um copo d'água, tenho sede E esta sede pode me matar Traga-me um copo d'água, tenho sede E esta sede pode me matar Traga-me um copo d'água, tenho sede E esta sede pode me matar Traga-me um copo d'água, tenho sede E esta sede pode me matar E esta sede pode me matar Vamos economizar água Vamos economizar água Está em tempo De onde saiu o Falamansa? Como que apareceu? E por que Falamansa? Ah, boa! Na verdade, está dentro do mesmo pacote de respostas A Falamansa nasceu de um movimento cultural É bom a gente falar isso Porque as vezes parece que a Falamansa Inventou algo Ou foi a pioneira em algo E não A Falamansa nasceu de um movimento cultural jovem De uma galera que gostava muito do forró Em todas as vertentes Dentro da música Dentro da dança Dentro das baladas noturnas Então eu, primeiro, caí no forró Pela dança Pelas pessoas que frequentavam o forró Eu conheci a Mari, por exemplo Nesse meio do forró Já dançando E um movimento muito bonito E eu acho que sem paralelo no mundo São poucos os momentos na história da humanidade musical Que você vê um paralelo de jovens Pegando uma musicalidade Que não é da sua região E principalmente uma musicalidade que na época Estava bem sumida Principalmente nacionalmente E os jovens aqui Principalmente do Sudeste Dançando forró Eventos de forró Eu virei DJ de forró inicialmente Para colocar o som ali Para a galera dançar E aí A partir daí Eu comecei a sentir a necessidade De fazer uma banda Mas por causa das minhas canções Porque eu já escrevia Mesmo antes de ter uma banda Eu escrevia muita música Já pensando no shot No baião Involuntariamente até E quando eu escrevi Eu escrevi uma música chamada Asas Que eu acabei Me inscrevendo num festival de música Que eu falei Cara, eu vou me inscrever Porque é o único jeito que eu tenho De demonstrar A coisa que eu mais gosto de fazer Que é escrever E aí Eu fiz Você parece um anjo Só que não tem asa Eu tinha antes da banda Me inscrevi Só que quando eu cheguei na inscrição O cara virou para mim E falou assim Olha, qual o nome da banda? E eu estava sozinho Aí eu fingi que eu tinha uma banda Falei, opa Minha banda chama Fala Mansa Porque eu achei Quando eu chegasse sozinho E ele chamasse Fala Mansa Ia ser uma coisa engraçada Assim, diferente Porque era só banda de rock and roll Naquela época Era muito diferente Fazer um baião Dentro da faculdade Eu falei, vai ser engraçado Vou chegar sozinho Vai chamar Fala Mansa Chegar eu lá, né? Aí eu falei Eu vou Mas não vou passar vergonha sozinho Vou chamar alguém Para passar vergonha comigo Aí passei Passei a procurar amigos Dentro desse meio do forró Que tocassem algum instrumento Principalmente Zabumba Triângulo Na época E sanfona Que veio posteriormente Eu encontrei o alemão Que é o Zabombeiro Até hoje São 24 anos de banda Na mesma formação O alemão falou Pô, eu tenho um amigo meu Que toca triângulo Que é o dezinho Que eu conheci no dia do festival E a gente pegou Segundo lugar no festival Na época Foi interessante Essa história Quando eu Foi rolar O final desse festival Eu estava estudando Era a minha faculdade Eu saí da faculdade de mochila Falei, vou ver aquela Vou ver a última banda Que vai rolar, né? Quando eu entrei no auditório Falei assim Segundo lugar Categoria música própria Aí falou Fala Mansa Só que a inscrição Tinha sido três meses antes Então eu não lembrava Que Fala Mansa era eu Aí eu fiquei esperando Entrar o Fala Mansa Aí ninguém entrou, né? Aí o cara olhou pra mim E falou assim Não é você de asas? Eu falei, eu sou Ele falou assim É você que ganhou Aí eu, segundo lugar Peguei o segundo lugar Liguei pros caras E eles falaram Meu, vamos então continuar Deu aquela animação Pra continuar Nasceu uma terça-feira No forró Coisa que não tinha ainda No cenário A gente falou Vamos fazer um dia que não tem Pra começar do zero E aí fui do zero O primeiro show Tinha 48 pessoas Já entrou o Valdir do Acordeon Que também está até hoje E não deu pra pagar o Valdir no dia Porque... Pagou depois Não, acho que... Não pagou? Tá devendo até hoje Até hoje, né? 24 anos juntos E ele nunca me jogou isso na cara Olha aquele... Não, aí esse dia ele virou pra... Eu achei lindo Que ele virou pra gente e falou assim Olha, eu tô aqui com vocês Pra ganhar ou pra perder Então, se é pra ganhar A gente vai ganhar junto Se é pra perder A gente perde junto Então, a partir desse dia Também o Sanfoneiro entrou E passou a fazer parte da banda Que são os quatro juntos E iniciou com essa música Asas Que a gente nem trabalhou Olha que curioso Mas veio a tocar muito no Brasil Pra uma banda de reggae Na época chamada Mascavo E meio que me ajudou também A ter a minha arte popularizada Em um outro estilo Que foi uma benção pra mim também Mas eu não vou pedir pra você cantar Asas Vou pedir pra você cantar Shot dos Milagres Claro Eu faço o que vocês quiserem Pô Shot dos Milagres Mari, você canta comigo? Me ajuda? Que eu acho tão bonito Você cantando essa música Que honra Simbora Vai Simbora Simbora Eu escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia E veja só Veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter? Uhul! Tenho tudo nas mãos Tenho tudo nas mãos Mas não tenho nada Tenho tudo nas mãos Mas não tenho nada Que boa hora pra chorar Que boa hora pra cantar Que boa hora pra cantar Oh, e não é pecado se eu falar de amor De amor Se eu canto sentimento seja ele igual foi Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir E escuta meu coração Que bate no compasso das abundas de paixão Pra surdo ouvir, pra cego ver Que esse shot faz milagre acontecer Pra surdo ouvir, pra cego ver Que esse shot faz milagre acontecer Pra surdo ouvir, pra cego ver Que esse shot faz milagre acontecer Pra surdo ouvir, pra cego ver Que a alamãs faz milagre acontecer Quanta honra! Que lindo! Vamos junto, vamos junto que é assim que funciona Escrevi seu nome na rainha É com você e fica à vontade Diz aí É com você e fica à vontade É com você e fica à vontade E veja só, veja só Veja só Você é a única que não me dá valor Não tem valor Então por que será que é sem valor O que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos, mas não Veja só, veja só E então E então E então Melhor ter neve luta É o que eu quiser Mas pera aí Ouço o forró tocando E muita gente Tamo junto! Não é hora pra chorar Que boa hora pra cantar Porém não é pecado Se eu falar de amor De amor, de amor, de amor Se eu canso, sentimento, seja ele Qual for, qual for, qual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também Pode vir Escutar meu coração É o que eu quero ter É o que eu quero ter Que honra, que honra Obrigado Arraso Mas forró que é forró Não pode faltar uma música Espumas ao vento Vamos lá, Valda? Bora Isso quer dizer que a gente não passou essa Vocês estão pensando O Zé é incrível Tudo certo, tudo certo Vamos lá Incrível A fogueira é boa É o que eu quero ter Sei que é dentro Ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor Não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de um homem Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa a marca Que não dá pra pagar Sei que errei Tô aqui pra te pedir perdão Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça, dor, da coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora Nem o que fazer Não encontro uma palavra Só pra te dizer Só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa E de uma coisa fica certa Amor A porta vai estar sempre aberta Amor O meu olhar vai dar uma festa Amor Na hora que você chegar E de uma coisa fica certa E de uma coisa fica certa Amor A porta vai estar sempre aberta Amor O meu olhar vai dar uma festa Amor Na hora que você chegar Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Maniaque da impasa Feito em brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra pagar Sei que errei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora Nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ai, se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fica certa E de uma coisa fica certa, amor A porta vai estar sempre aberta Tá aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa Na hora que você chegar Na hora que você chegar O meu olhar vai dar uma festa E de uma coisa fica certa, amor E de uma coisa fica certa, amor E de uma coisa fica certa, amor Levou Como é que foi isso? Ah, nos anos 70, né 70 não, 60 66 foi aí Eu pintou a moda das perucas E eu arrumei Comprei uma peruca Porque o meu cabelo estava curto E nessa época eu estava começando A conhecer o Dominguinhos E ele se hospedava ali no Lago da Concórdia No hotelzinho Por nome de Hotel Aparecida E a gente se encontrava Para passear por ali Para conversar E coisa e tal Papinho vem, papinho vai E estava meio chuvoso em São Paulo Eu me arrumei todo Botei a minha peruca com lenço E saí passeando com ele Conversando De repente, mas de repente Passou um conterrâneo de 1,80m Com guarda-chuva Quando eu vi minha peruca estava no... Aí quando eu olhei Eu catei minha peruca Aí foi que ele se deu conta Que estava com a minha peruca No guarda-chuva dele Aí eu cheguei, peguei, arrumei E Dominguinhos olhando para mim Aí disse assim Nossa, pensei que fosse seu cabelo Eu disse, sim, é Eu paguei 250 contos É meu Aí ele descobriu que meu cabelo era curto E não cumpri Mas olha, você sabe que Um dia eu tinha um programa de rádio Numa rádio lá em Santo Amaro E eu saía Trava as cinco e saía sete Ao vivo, né? Um dia eu me arrumei Para ir encontrar com um anunciante Que queria fazer Uma... Propaganda no meu programa E o outro me deu uma porrada Eu tinha um fusquinha meia meia Me deu uma porrada Que bateu E eu tirei o carro para cá Tirei para lá Tirei para cá Graças a Deus não morri Quando bateu lá Que eu desci O motorista estava ao contrário Com a mão assim Eu desci capeste mesmo Fui lá Dá um escuridão bastante Porque eu vi Não tinha quebrado nada Eu fui lá Desça daí Para ver o que o senhor fez no meu carro Aí ele veio Ficou todo agoniado E minha peruca Que eu ia também No negócio Estava embaixo da roda do ônibus E o pessoal que me ouvia Das cinco às sete da manhã Quando via aquilo Meu Deus A cabeça da mulher ali Aí eu surgia Não, a cabeça está aqui Ali está só o cabelo E para o povo entender isso Nos anos sério Era a raia das confusões Com os cabelos Ainda bem que você parou De usar peruca Porque é um perigo Sim, porque agora Voltou à moda Mas teve um tempo Que ninguém usou Só fazer um parêntese aqui Para quem não leu ainda O livro da Anastácia Eu vou te falar Que é tipo um roteiro de Hollywood Que você acha que alguém criou Mas nada supera a realidade E o livro Eu aconselho vocês a lerem A Anastácia, a rainha do forró É incrível Um livro que daria um filme fantástico Assim, pode Várias histórias lindas Está esgotado Mas vamos lançar Uma segunda edição É verdade Vai sair uma segunda edição Até o fim do ano Eu adicionei mais dez páginas Contando algumas coisas Que ficaram embaixo do tapete Caramba Enfim, mais dez páginas Entrei mais dez páginas Muito bem Confidências? Simbora Música de Jorge de Altinho Petrúcio Amorim Eu tenho segredo Menina Cadento do peito Que a noite passada Quase que isso é jeito Pela madrugada E a revela Foi quando um amor diferente Tava nos meus braços Olhei pro espaço E vi lá no céu Uma estelar cadente Se mudar Eu lembrei das palavras doces Que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto Minha mão me beijou Como ninguém Que flutuou nos meus braços Mudou os meus planos E o nosso Seguro desconfidenciamos Sem hesitar Simbora Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá De novo Lá, 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 lá Quebra, quebra Lá, lá, lá Tá bonito, tá legal Lá, lá, lá Mas é que eu Tenho segredo Menina Cadento do peito Que a noite passada Quase que sem jeito Pela madrugada E a revela 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 Foi quando um amor diferente Tava nos meus braços Olhei pro espaço E vi lá no céu Uma estelar cadente Se mudar Mas eu lembrei Das palavras doces Que um dia Falei pra alguém Que tanto, tanto Me amou Me beijou Como ninguém Que flutuou Dos braços Dos meus planos E o nosso Seguro desconfidenciamos Sem hesitar E aí? Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Tá bom Lá, 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 lá Quebra, quebra Lá, 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 lá Tá bonito, tá legal Lá, 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 lá Simbora, mestrinho Eu lembrei das palavras Doce que um dia Falei pra alguém Que tanto, tanto Meu amor me beijou Como ninguém Que flutuou Nos meus braços Mudou os meus planos E o nosso Seguro desconfidenciamos Vamo Sem hesitar Lá, 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 lá 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 Quebra, quebra Lá, lá, lá Tá bonito, tá legal Lá, lá, lá Vou pedir vocês a voz assim Lá, lá, lá Lá, lá, lá Vamo botar na palma da mão pra... Aê, assim, ó Lá, lá Atenção pro grão finale, ó 1, 29, 23, 17 Lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá 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 Lindo Que noite deliciosa, né? Não é? Muito boa Fê, você é um zabumbeiro incrível Muito obrigado Palmas desse grande músico O que que eu digo pra você, mestrinho? A não ser que você é incrível Obrigado Você é incrível E a música brasileira te agradece e agradece sempre Mestrinho, muito obrigado Meu amor Te amo Mariana Aydar Esse... Esse cara Merece todos os aplausos do mundo Porque ele é o grande Tato Muito obrigado 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 Obrigado, Dete Obrigado Muito obrigado Está aqui a... Sim, amor O quê? Eu estou de costas, mas anjo não tem costas Pois é Eu achei que você ia ficar com medo que eu ia arrancar a peruca Não, não é peruca Fique tranquilo Essa mulher, essa artista faz o Brasil semelhora há muitos anos E vai fazer por muito mais A nossa rainha Anastácia Obrigado Muito obrigada Eu estou há 60 e 70, acho que 60, 65 anos lidando com a música E pode ter certeza absoluta que eu sou uma pessoa super feliz Fiz sempre aquilo que eu quis fazer, que é viver de música E compondo, mostrando o meu trabalho, as pessoas, vários intérpretes de grande importância Para a elevância da música brasileira, gravaram músicas minhas E eu fiquei muito feliz porque é uma menina que saiu do Recife puxando um cachorro com a linguiça Eu não sabia que aqui em São Paulo estava me esperando tantas oportunidades Mas Deus é maravilhoso, Ele consegue direcionar a gente para o lugar certo E aqui em São Paulo eu quero enterrar o meu umbigo Muito obrigada a São Paulo e a todos que prestigiam o meu trabalho E agora eu queria pedir para vocês aqui no palco Ficarem em pé e vamos terminar essa noite agradecendo a todos que estão nos vendo, nos ouvindo Muito obrigado pela presença de todos vocês Simbó, essa música há 50 anos, esse ano completou 50 anos que eu compus junto com o Dominguinho, só quero um xodó Primeiro gravou o Marinese, depois gravou Gilberto Gil, que foi a grande estrela da minha vida Graças ao Gil, não desmerecendo os outros que gravaram Mas ela, o Gil como era, sempre foi internacional Ela tornou-se, saiu do sertão que é para se estender pelo mundo todo Hoje tem 400 e poucas regravações em todo o mundo, em vários idiomas Eu consegui construir uma casinha para morar Ainda hoje, quando chega um dinheirinho, eu pago a conta da Enel Que está sempre atrasada Vamos lá, salve xodó Uhala Oh Simba Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um chocó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor E acabe o meu sofrer Um chocó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Um chocó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um chocó Jura! Mas como eu não tenho ninguém Coitadinho! Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um chocó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um chocó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um chocó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Um chocó pra mim Do meu jeito assim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Uh! Uh! Simbó! Canta! 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 Uh! Agora será que o pessoal canta? Vamos cantar! Agora é com vocês Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim E alegre o meu bebê Que chato, orçã! Obrigada! 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 Que tenha se apresentado A gente vinha aqui se divertir! Muito obrigado! Muito obrigado! Obrigada de todos! Fê! Mestrinho! Mariana Aida! Tato! 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 E a mamó! Não! A maior! Anastácia! 8.12 de alegria! Graças a Deus! Obrigada a todos vocês! Muito boa! Aplausos! 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 Obrigado.